Já lancei Meu pão sobre as águas Preciosa semente Brotará O meu Deus Com Suas riquezas Minhas necessidades Subirá Esperem com paciência no Senhor E Ele se inclinou Pra ouvir, atender prontamente A voz do meu clamor E firmou os meus pés Numa rocha eterna Aprendi a confiar, descansar e esperar o tempo de Deus E vale a pena deixar Deus limar Eu planar os caminhos meus Pois a sua vontade na minha vida É o melhor Deus é fiel Nunca me deixe só Deus é fiel Já lancei Meu pão sobre as águas Preciosa semente O meu Deus Com Suas riquezas Minhas necessidades Suprirá Espere com paciência no Senhor E Ele se inclinou Pra ouvir, atender prontamente A voz do meu clamor Firmou Firmou os meus pés Firmou os meus pés Numa rocha eterna Aprendi a confiar, descansar e esperar o tempo de Deus E vale a pena deixar Deus limar e planar os caminhos meus Pois a sua vontade na minha vida É o melhor Deus é fiel Nunca me deixe só Deus é fiel Nunca me deixe só Deus é fiel Nunca me deixe só O tempo Determinado Foi por Deus Pra fazer gerar Seus sonhos Suas promessas Suas promessas É Deus é fiel Nunca me deixe só Deus é fiel Nunca me deixe só Deus é fiel Nunca me deixe só Deus é fiel 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 O que é isso?